Desde o final de agosto, a situação dos integrantes do movimento Lanceiros Negros é essa. Cômodos improvisados, colchões no chão e infiltração nas paredes. E essa dificuldade só aumenta em dias de chuva. O abrigo possui pontos de vazamento no telhado e problemas de infraestrutura que fazem com que entre lama e chova dentro do prédio. Fica como se a gente estivesse na rua. A gente não tem proteção nenhuma aqui dentro. Chove mais que na rua. Eu mesma já fiquei aqui na sala e tive que passar para outro espaço por causa que ia molhar o meu colchão com o meu filho em cima. Está chovendo que nem lá na rua. Aliás, a gente estava lá na rua, estava mais protegido. A solução seria o aluguel social prometido pelo governo para as 24 famílias do movimento. O subsídio, concedido por seis meses, equivale ao custo de um aluguel popular. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre diz que o pagamento do aluguel social depende dos integrantes dos lanceiros negros acharem uma moradia e encaminhar a documentação. Mas o movimento diz que serão necessários mais do que 24 aluguéis sociais e que quer garantir o benefício para todos. A gente está procurando prédio justamente por isso, porque se fosse 24, cada um ia alugar essa casa e vários ficariam sem. Obrigado. 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 Obrigado.